Conectar para educar, incluir e inovar. Estamos no Conexões IFES 2024. Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Eu sou Isabela Baltazar, jornalista, professora doutora de literatura e produtora cultural. Vou fazer rapidamente a minha autodescrição. Eu sou uma mulher preta, estou vestindo uma camisa de botão amarela, uso óculos de grau e fones de ouvido. Eu estou sentada a uma mesa com uma toalha cinza, tenho à minha frente um microfone e junto dessa mesa os meus três convidados que já já eu apresento. Ao fundo eu tenho uma construção e a minha esquerda também ao fundo, um campo de futebol verde com muitas árvores também ao fundo. Bem, o Conexões IFES 2024 traz para o centro dos debates tanto a missão do IFES quanto alguns dos principais desafios postos para todas as instituições da atualidade. Esse aqui é um espaço para a gente conversar com alguns líderes dos campos do IFES no Espírito Santo com a intenção de promover não só o diálogo, que por si só já vale o encontro, mas também para sugerir uma reflexão sobre a atuação da instituição diante das transformações globais na educação. Aqui, hoje e agora, eu vou conversar com o Creomar de Souza, o CEO da Dharma Consultoria Política, Alexandre Bahia, diretor executivo do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação e Profissional Científica e Tecnológica, o CONIF, e a Fernanda também Figueiredo, Fernanda Figueiredo Torres, também do CONIF. Creomar, Alexandre, Fernanda, sejam muito bem-vindos, bem-vinda. Bem, eu vou pedir que vocês façam uma rápida apresentação e também a autodescrição e a gente começa o nosso papo. Bom, eu sou o Creomar de Souza, eu sou um homem preto de 1,71m, cabelos raspados na lateral, mas um pouco mais altos no topo da cabeça. Eu uso um terno cinza, uma camisa rosa, tenho uma barba, que, como diz minha esposa, está charmosamente grisalha, e uso um óculos de grau. É um prazer estar aqui, eu estou ao lado esquerdo da Fernanda, de frente para você, Isa, e o Alexandre na cabeceira da mesa. É um prazer estar com vocês. Obrigada. Muito obrigado, Isabela. É um prazer estar aqui, fazer minha autodescrição. Eu sou um homem branco, de 1,76m, então eu uso um terno azul, com lenço laranja, uma barba ainda por fazer, e estou, sou branco e uso óculos. Então, estou ao seu lado direito, você está ao meu lado direito, e a Fernanda ao meu lado esquerdo, vou criar uma mais centralizada. Muito obrigado. Obrigada. Boa tarde a todos, a todas. Eu sou a Fernanda Torres, estou como diretora de Relações Institucionais e Governamentais do CONIF. É um prazer, Isabela, estar aqui com vocês e com toda a comunidade do IFES. Eu sou uma mulher branca, de cabelos lisos, castanhos, de olhos claros. Estou trajando uma roupa preta, com um casaco preto e branco, e com o Alexandre à minha direita, o creme à minha esquerda, e você à minha frente. Perfeito. Muito obrigada, gente. A gente está muito feliz em recebê-los aqui. Eu vou pegar o gancho de Alexandre e Fernanda que falaram agora, para a gente falar um pouco sobre o funcionamento do CONIF, o que é esse conselho, porque eu acho que existe uma mística muito grande de que as instituições federais recebem um volume estratosférico de dinheiro e administram como bem querem. Então, qual a importância do conselho, como ele age, como esses movimentos acontecem, enfim, um pouco sobre esse trabalho tão importante para a gestão dessas instituições. Perfeito, Isa. Acho que eu vou começar aqui falando um pouquinho do CONIF. O CONIF, para aqueles que estão nos assistindo de uma forma muito prática, o CONIF é uma casa política. Casa política, onde nós discutimos as políticas públicas da educação profissional, científica e tecnológica. E o CONIF também é uma casa política de defesa de interesses da rede federal. Então, todos os interesses da rede federal, do IFES e das demais 40 instituições da rede que contemplam a rede federal, nós fazemos essa defesa das nossas pautas com educação, ciência e tecnologia. Então, o CONIF é um lugar, é um espaço onde nós fazemos essas discussões e também é um lugar onde nós traçamos as estratégias para fazer essas defesas. Mas a defesa aonde? A defesa no poder executivo, com o governo federal, com o poder legislativo, nos espaços de poder. Eu acho que essa é uma boa definição. Então, nacional e internacional. O CONIF tem uma característica da internacionalização com algo muito forte. Então, nós temos a visão de que, quando se falar em política pública, e falar em educação profissional, científica e tecnológica, tem que se lembrar da rede federal e do CONIF. Então, nacional e internacionalmente. Então, o CONIF está inserido também nos espaços internacionais, como esse grande articulador, esse pensador também de políticas públicas. E o IFES, nós estamos aqui no IFES, essa grande instituição centenária, é um índice muito importante dentro do CONIF. Nós temos vários dirigentes que fizeram parte da gestão do CONIF. Então, o CONIF é esse lugar onde a gente consegue discutir e consegue propor, acho que esse é mais um termo que eu gosto mais, onde nós propomos soluções para que o nosso estudante, para que os nossos servidores, possam ter as melhores condições e a gente possa ser, de fato, reconhecido pela sociedade como uma rede, de fato, que faz a diferença no país e no mundo. Bacana. Complementando, né, Isa, a gente estava aqui falando um pouquinho de orçamento, como você colocou para a gente, ah, o orçamento é gigantesco. Não, o orçamento não é gigantesco. Quando a gente lembra que a gente tem 41 instituições e 680 campi, e em breve seremos mais 700, menos, seremos 780, né, com a nova expansão. Então, atender quase 2 milhões de alunos, a gente tem mais de 80 mil servidores. São números muito expressivos. São muito expressivos e que trazem e remetem para a gente também a questão, assim, como que esse orçamento vai dar conta, né? O Estado, ele ainda não conseguiu financiar. Para você ter ideia, desde 2016, a gente tem déficits orçamentários sucessivos dentro da rede. Não, a gente sofre com corte, a gente sofre com bloqueio, sofre com desinvestimento ou com peças orçamentárias que são tratadas. As peças orçamentárias, né, para as pessoas que estão nos escutando, elas são feitas pelo Executivo, mas elas são deliberadas no Legislativo, né? Então, hoje, o Congresso Nacional, ele tem um poder muito grande nessa decisão. Então, assim, a gente tem uma atuação muito forte dentro do Congresso para falar de orçamento. A gente atua no Executivo, mas principalmente no Legislativo, para a gente tentar fazer com que a gente tenha realmente um orçamento mais justo dentro das nossas instituições. Se a gente fosse falar em termos orçamentários, a gente tirando as despesas de pessoal, que já são garantidas por lei, né, que é o salário dos servidores, algumas outras despesas, a gente fica com as chamadas que a gente fala de despesas discricionárias. São aquelas que a gente vai custar água, luz, segurança, limpeza, assistência estudantil, né? Os nossos estudantes vão receber bolsa de pesquisa. Vamos fazer a manutenção dos nossos laboratórios, as visitas de campo, que são tão necessárias para a nossa rede e que constituem a base também da nossa formação, né? Porque não é só uma formação de você ir lá e fazer um aluno lá, ele vai aprender a consertar um fio não sei aonde, né? Ele tem toda uma formação cidadã também, né? Com valores. Então, o que a gente busca hoje é defender é que essa rede tenha realmente o orçamento que ela precisa. Neste exato ano de 2024, a nossa rede tem o orçamento que ela tinha em 2015. Uau! Então, a gente não tem... Praticamente o dobro de estudantes. Com o dobro de estudantes e o triplo de campo, provavelmente. Jocante. Então, a gente não tem todos esses recursos. E a conta não fecha. A conta não fecha, então a gente depende cada vez mais, por exemplo, de emendas parlamentares, que são recursos públicos, né? Que os parlamentares alocam naqueles setores mais sensíveis, onde eles veem essas possibilidades de transformação. E o nosso trabalho é esse. É transformar vidas por meio da educação. Então, a gente luta e a gente defende a educação pública gratuita, de excelência e socialmente referenciada. Então, é esse tipo de educação que a gente tem orgulho de ir lá e defender. E é esse orçamento que a gente quer também que seja... A gente sempre fala, né? O orçamento é uma escolha. Então, quando... Todos os governos e todos os nossos políticos, né? Todos os parlamentares, tanto... E os políticos também do governo federal, todos falam. A educação é uma prioridade. Então, a gente quer que essa prioridade também seja traduzida em um orçamento. Então, quando a gente vai fazer a defesa tanto no executivo quanto no legislativo, é para isso. Para que a gente tenha realmente um orçamento digno dessa rede toda e de todos esses estudantes. porque o nosso... É... O nosso fim é o estudante. É a ponta. Claro. Importantíssimo esse trabalho. E, aliás, Fernanda, pegando o gancho que você fez, pegando o gancho um pouco do que você falou, essa defesa, ela é feita com base em muito estudo, né? É... você é um prestador de serviço com uma consultoria muito importante para que os resultados apareçam e para que a conta minimamente esteja próxima de uma realidade, de uma sustentabilidade. Conta para a gente um pouco sobre o trabalho que a Dharma faz, que você faz, nesse relacionamento entre política, instituição e política. Eu creio que a primeira coisa importante para a gente trazer é primeiro um agradecimento público, né? O Alexandre e a Fernanda pela parceria que a gente tem já há algum tempo. O convite da reitoria do IFES também para que a gente viesse fazer parte desse diálogo. A partir disso, eu creio que tem uma questão que é muito importante que envolve uma reflexão e a possibilidade de dialogar com as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, sejam eles os professores, os técnicos, os estudantes ou uma parte muito importante desse ecossistema que são os familiares dos envolvidos nesses processos. Porque quando a gente está falando do Instituto e Alexandre e Fernanda e eu sou fã de ambos e vou repetir isso várias vezes aqui durante a conversa, a gente sabe que tem uma grande preocupação com os ecossistemas familiares. E quando a gente está falando de rede, a gente está falando, por exemplo, de uma estrutura que é fundamental para o combate à insegurança alimentar. Nós temos estudantes que estão em segurança alimentar. e eu posso falar isso, por exemplo, como estudante que no passado aluno de escola pública também passou por insegurança alimentar e a escola teve esse papel. E quando a gente está pensando no orçamento, pegando os bons elementos que Fernando e Alexandre trouxeram, acho que uma questão importante de alegoria é lembrar o seguinte, gente, orçamento é como uma coberta e a pessoa que está deitada nessa coberta que é a sociedade, ela é muito maior que a coberta. então se você cobre a cabeça descobre o pé, se você descobre o pé, se você cobre o pé descobre a cabeça. E todos os anos a gente tem esse esforço de tentar convencer as pessoas a se sensibilizarem. Onde eu acho que a Dharma tem sido mais útil para diálogo com o Conife? Não no diálogo para fora, porque isso Fernando e Alexandre fazem com muita maestria. a gente tem atuado de maneira mais firme para auxiliar os reitores, os autodirigentes da rede a entenderem a importância da rede. Porque aqui tem um dilema que é muito importante, Isabela, quando a gente está falando de diálogo com atores e capacidade de incidência, que é um IFES sozinho é um ator buscando recursos numa selva de 594 parlamentares, 20 e tantos ministros, mais um presidente e um vice-presidente da república. A rede de institutos federais, com os números que foram passados aqui, é um colosso com um enorme impacto social dialogando com esses atores. Então, muito do trabalho que nós fazemos ao lado da diretoria de relações institucionais e da diretoria executiva do Conife é convencer e sensibilizar os reitores com dados, com informações e com cenários da importância de atuarem como rede. E o que a gente vê, e a gente vê isso naquilo que o Alexandre normalmente chama da campanha do orçamento, né Alexandre? A gente vê que quanto mais consistente essa ação em grupo, melhores são os resultados, porque o orçamento para uma pessoa comum, para o cidadão, ele olha e ele tem o direito de fazer isso, é parte do escrutínio, o cidadão ele olha e fala meu Deus, é muito dinheiro. Mas se ele olha esse dinheiro sem a perspectiva do impacto social gerado, ele perde de figura que talvez o dinheiro não seja suficiente para todas essas coisas. E a gente precisa sensibilizar os autodirigentes para que eles também sejam parte desse diálogo, não só com professores, não só com técnicos, não só com estudantes, mas também com os ecossistemas familiares. Eu acho que essa talvez seja a parte que a gente mais tem conseguido apoiar, porque no fim nós somos coadjuvantes em um processo em que Fernanda e Alexandre são protagonistas ao lado dos reitores. Eu acho que esse é o ponto onde a gente tem conseguido atuar. Perfeito, perfeito. Pegando um gancho do ecossistema, quero direcionar a Alexandre e a Fernanda sobre como esses cenários mudam. A gente vem de uma gestão de desmonte, de destruição e de precariedade dos sistemas, sobretudo das instituições federais e como equilibrar cenários e transformar esse trabalho em um estudo contínuo de realidades que hoje é uma, amanhã é outra. Então, é um trabalho muito atento, eu diria. Como vocês buscam, com que suporte vocês, além de Dharma e de consultorias, como vocês se colocam tão atentos diante desses cenários diferentes? Isabela, sempre é desafiador, um cenário que muda constantemente, então, acho que o monitoramento e o acompanhamento do cenário com base em métricas, com base em conversa, com apoio da Dharma, que é uma grande casa de risco político do Brasil, posso dizer, não só do Brasil, mas do Brasil, é um conjunto, então, nós temos, obviamente, a leitura dos reitores e das reitoras que estão em todos os estados brasileiros, a rede federal tem uma grande vantagem competitiva que está em todas as mesorregiões, nós estamos, atingimos todas as mesorregiões do país, então, a gente pode, talvez, medir a temperatura e para poder criar uma análise de cenário. claro, nós em Brasília, eu sou a outra ponta, vou tomar, por exemplo, nós estamos aqui no Estado do Espírito Santo, o professor Jadir é o magnífico reitor, ele tem a leitura aqui do Estado e o CONIF tem esse papel de fazer essa reunião de leituras, enfim, traçar um cenário. Claro, nós, como diretor executivo, diretor de relações institucionais, a gente, junto com o apoio da Dharma, a gente tenta traçar esses cenários com base, muitas vezes, no que acontece no cenário político nacional. Claro, a gente tem uma mudança de, tivemos uma mudança recente de governo, nós estamos no segundo ano do novo governo, o que para nós trouxe, na nossa avaliação, uma mudança de chave, hoje, trouxe a educação para o centro do debate. Eu acho que talvez seja a grande diferença para citar aqui para o nosso ouvinte na atualidade. O que não nos coloca automaticamente como um cenário apenas promissor, a gente, nós, enquanto CONIF, e quem nos cerca, é traduzir esse cenário possivelmente promissor para algo concreto, que é o final do dia, Isabela, o que nós queremos é de que as nossas instituições, a educação profissional, científica e tecnológica, cause um impacto para a sociedade brasileira. O que nós queremos é que, como o lema da rede, transformar vidas. Então, é um aluno do campus, do campus, eu comprimentei o professor antes ali, do campus Nova Venecia, vou chamar aqui para citar o exemplo de um campus do IFES, é o que um estudante de Nova Venecia tenha as mesmas oportunidades e tenha a chance. E, sobretudo, um aluno do perfil nosso, que é um aluno que recebe média per capita um salário e meio de média, que é um aluno vulnerável, como o Criamá bem disse, que tem uma insegurança alimentar, que talvez esteja inserido em um contexto social muito difícil, e a escola é a única chance dele sair da condição que tem. Então, acho que, para nós, que está na outra ponta, vamos chamar assim, nós moramos em Brasília, fazer essa leitura, transformar essa leitura em algo concreto, como o orçamento, como a Fernanda colocou, como políticas públicas sólidas e perenes, e fazer com que isso transforme a vida dele e dê as condições aos nossos servidores, aos professores, para que possam exercer ao seu máximo as suas competências. Acho que, no final do dia, a gente vai para casa feliz. Então, para que já conduzimos para a Fernanda, o que nós não podemos deixar de estar conectado com isso. Acho que, se a gente perder isso, a gente vai perder, possivelmente, não teremos boas leituras do cenário político se a gente não olhar sempre a outra ponta, que é o estudante. Então, acho que esse é o grande desafio para nós. É, e para a gente também tem uma outra questão. A gente não faz também, a gente estava falando aqui que às vezes a gente escuta as vozes da nossa cabeça, mas para fazer política a gente não escuta as vozes da nossa cabeça. Então, a gente trabalha com dados, a gente tem métricas, então nós temos ferramentas hoje de monitoramento, a gente tem um sistema dentro do CONIF, onde a gente tem acesso aquilo que está sendo discutido dentro do Executivo e do Legislativo. Então, a gente monitora projetos de lei, a gente monitora discurso. Então, o presidente Lula falou um negócio não sei aonde, a gente tem que saber interpretar as entrelinhas, saber o contexto político que a gente está inserido, e falar, o que isso vai impactar para a educação? O que isso vai impactar dentro da... O que ele está falando aqui que vai impactar o meu estudante com relação ao transporte escolar? Porque pode impactar. Vai impactar. geralmente impacta... Geralmente impacta muito. Geralmente impacta muito. Então, por exemplo... É trabalho diário. É diário. Então, assim, todos os dias... A gente fala, assim, que em 30 segundos tudo pode mudar, porque, assim, a política não vai respeitar o nosso tempo, ou o nosso planejamento, ou aquilo que a gente faz. O Alexandre gosta muito de usar essa frase. A política não respeita o planejamento. E ela não respeita mesmo. A gente teve uma reunião com o presidente Lula logo quando ele assumiu, em 2023, lá foi mais ou menos 18 e 19 de janeiro. E ele falou uma frase... Ele reuniu todos os reitores das universidades e dos institutos e falou, assim, ah, a gente está com o processo civilizatório voltando, a política venceu. Porque, no final, a política sempre vence. Né? Para o bem ou para o mal, você gostando ou você não gostando, e você faz um planejamento, você fala, ah, vou por esse caminho. E daqui a pouco, aí a gente fala assim, não, o seu projeto de lei vai dar... Não, caiu tudo, o deputado falou que não quer, aí a gente tem os jargões do Congresso, né? Pediu vistas, vai tirar, não sei o quê. Aí, quando vê, ele volta, fala, não, vai... Vai ser votado daqui a cinco minutos. E aí você tem que reorganizar e você tem que ter fôlego. Porque é um trabalho diário e é um trabalho, assim, minuto a minuto. Porque, às vezes, pode vir uma coisa que é boa, pode vir uma coisa que é ruim. e a gente vive nessas constantes ameaças e oportunidades, né? Porque nem tudo que é uma ameaça, ela vai ser ameaça para sempre. Em algum momento, aquilo ali pode se tornar também uma oportunidade para a rede. E a gente tenta trazer o máximo de oportunidades dentro desses cenários que a gente vai analisando com base nesses dados, com base naquilo que a gente está escutando, naquilo que a gente está lendo e, principalmente, naquilo que é feito dentro como uma ciência, né? Porque a política, ela é uma ciência. Então, ela exige da gente essa leitura de dados. A gente aprende muito, muito com o creme mar nesse aspecto. Eu também sou suspeita porque eu sou fã dele. Ai, já estou fã de vocês, três já. Deixa eu entrar nessa, então. Vamos juntos. Vamos juntos aqui. E o nosso papel também é desmistificar um pouco a questão da política. É mostrar que é uma coisa que todos nós fazemos, desde sempre. Desde que a gente é criança. A gente não tem que negociar com o nosso pai, com a nossa mãe. Ah, eu quero isso, quero aquilo. Ah, não vai ser agora, vai ser assim. Aí o pai e a mãe negociam. A política é uma arte de negociação também, né? De quem vai ceder em algum momento para poder, só que no nosso caso, é para fazer o bem público, né? Sim. Para trazer um benefício social. E para transformar, como o Creomar disse, para transformar gerações, para transformar realidades, né? de muitos alunos e alunas de instituições federais públicas, podem ser bem duras, né? Sim. Sim. Creomar, o tema do Conexões IFES desse ano é educar, inovar, incluir. Legal. Dentro dessas três palavras, né? Dessas três ações, como você vê o seu trabalho na Dharma e o trabalho do Conexão como sendo diretamente conectados a esses verbos? Olha, educar, inovar, incluir. Eu creio que a gente tem aí três palavras que são fundamentais para a própria reflexão do que seja o Estado Democrático de Direito. Porque apenas na democracia, como regime de soberania popular, e aqui eu não vou entrar na discussão se a democracia é representativa ou participativa ou suas derivações, né? A gente não tem seis meses, só alguns minutos para conversar. A gente pode dizer que em um regime de soberania popular, o grande papel do Estado Nacional quando vai fazer política educacional, e aqui eu estou me amparando na Constituição de 88, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação e uma série de outros estatutos como aqueles que regram a própria rede federal, a gente tem que essa forma como o Estado encara a educação visa incluir, essa inclusão gera alguma inovação e esses processos podem se desdobrar naquilo que é a nossa terceira palavra que acabou de escapar da minha palavra. Educar. Educar. Que é o educar. E quando a gente está falando do educar em específico, a gente está falando de algo aqui que é muito importante que eu vou me atrever a tentar sumarizar aquilo que Fernanda e Alexandre trouxeram, que é os estudantes e as suas famílias são educados pela própria forma como os institutos interagem com eles. Porque para a maioria desses estudantes, o instituto é o primeiro contato real que ele tem com um Estado que não é um Estado punitivista, que é um Estado que diz e o Alexandre disse isso muito bem, o menino no interior do Brasil o instituto é a chance dele fazer alguma outra coisa ou como a Fernanda disse não é só aprender a soldar um fio A no conector B é literalmente poder ver gente conhecer pessoas ir a uma biblioteca ter uma refeição eu creio que esses são elementos interessantes e quando a gente joga aqui no universo do que é o meu trabalho cotidianamente que envolve muitas dessas variáveis que foram trazidas aqui pelos colegas a gente tem um outro elemento que é muito importante que é sociedades que não inovam são sociedades fadadas ao fracasso sociedades que não incluem e talvez esse seja um grande dilema da sociedade brasileira são sociedades fadadas ao fracasso e sociedades que não educam são sem sombra de dúvida sociedades fadadas ao fracasso então eu creio que os três verbos se conectam com aquilo que eu faço cotidianamente auxiliando essas pessoas que fazem um trabalho tão digno e tão correto tentando ajudá-los a traduzir o que está acontecendo da porta para fora fazendo esse filtro para que algumas vezes insights que eles mesmos já tiveram a gente possa reforçar e dizer então reitor está vendo isso aqui o risco é esse se na situação e aqui eu vou falar uma coisinha muito rápida de economia de atenção se você me permite que é no governo anterior e aqui eu não vou fulanizar A, B ou C no governo anterior o nível de tensão da própria atmosfera política fazer com que os reitores fossem muito cautelosos atentos e preocupados troca-se o governo a relação cognitiva com a realidade muda e aqui vem o ponto que a Fernanda falou, a importância da métrica porque a primeira sensação é relaxei é alívio não é o que eu tinha antes não tem uma lógica explícita de desmonte a política venceu está todo mundo bem o cara até recebeu a gente quando a gente vai estudar economia de atenção a gente diz olha, cuidado com o relaxamento o alívio a sensação de que está tudo resolvido te coloca em uma situação de desatenção e a desatenção é onde você corre mais riscos para falar especificamente de disputa por recursos que são escassos porque os recursos são escassos vamos pensar por exemplo uma tragédia como essa que infelizmente já cometeu o Rio Grande do Sul a conta é grande e dinheiro é como água você tirou de um lugar vai faltar nesse lugar para poder regar plantinha em outro e é disso que a gente está falando é uma grande caixa d'água com 27 unidades da federação tentando abrir a sua toaneira para sair o máximo de água possível mais as outras puxadinhas mais aquele pessoal que vai e fura a caixa d'água a disputa é grande é muito complexo então eu acho que nesse aspecto falando do ecossistema de educação e paro por aqui para não me prolongar demais é eu acho que o Conif tem a grande vantagem a grande vantagem de ter uma diretoria executiva que é muito técnica uma diretoria de relações institucionais que é muito técnica e reitores como o professor Jadir que são muito atentos ao que está acontecendo pensando não apenas no seu próprio campus mas pensando na força do ecossistema e a força da rede para mim é a rede e não os institutos separadamente perfeita perfeita que aula gente vamos vamos começar mais por favor está esquentando aliás a mesa que vocês participam dá para trazer um pouquinho do que vai acontecer do que está acontecendo esse é um encontro em que a gente está em milhares de servidores não sei o número certo mas vou buscar trago no próximo episódio é é um grande encontro em que vocês trocam figurinhas vem a realidade daquilo que vocês estudam em uma conversa no corredor com uma pessoa e outra eu gostaria também de além de vocês adiantarem um pouco o que vai acontecer na mesa que vocês na medida que puderem nos darem um panorama mesmo que amplo a curto prazo em um ano qual a expectativa de Conife e as leituras de Dharma para os estudos federais do Espírito Santo quer começar pelo evento deixa a Fernanda falar um pouquinho do evento e eu complemento e falo sobre a leitura que a gente tem do Conife então o que a nossa mesa se propõe a fazer é exatamente isso é um bate-papo sobre política sobre analisar um pouquinho desses riscos e das oportunidades que a política nos traz quando eu falo assim que o Creomind é maravilhoso para falar essas coisas de atenção então a gente quer realmente que as pessoas estejam atentas ao que está acontecendo que a gente saia um pouquinho da nossa zona de conforto daquilo que a gente todo mundo quer opinar um pouquinho sobre política todo mundo entende um pouquinho cada um tem sua ideologia tem a sua forma de pensar e isso é muito importante para construir esse ambiente de diversidade de inclusão isso faz parte do processo também educativo então a gente vai trazer um pouquinho dessa educação política mesmo mas com dados com essa sistemática e para mostrar também um pouquinho das nossas fortalezas como o Creomar muito bem colocou que a rede a grande fortaleza é ser rede e um pouco das fragilidades também aquilo do ambiente que nos cerca dessas leituras de cenário enquanto CONIF mas enquanto também nação aquilo que o país pode enfrentar aquilo que a gente está enfrentando e quais são os nossos horizontes daqui para frente e como esses horizontes nacionais podem impactar realmente aqui as nossas decisões enquanto rede federal de educação profissional científica tecnológica perfeita e eu Isabela creio que nós estamos em um evento de liderança do IF acho que esse é o primeiro ponto e isso traz para nós uma grande oportunidade não só enquanto CONIF mas como analistas que somos de compartilhar eu gosto muito dessa expressão compartilhar uma vez que eles são lideranças aqui no Estado do Espírito Santo é um evento que conecta conexões IF então para nós amanhã é uma grande expectativa que a gente possa também trazer vamos chamar assim da atmosfera de Brasília do que o CONIF faz para que a gente conecte também com esses dirigentes aqui no IF eu e o Fernanda temos viajado o país posso falar assim para justamente fazer esse trabalho de mostrar de que o sofrimento do campus Cachoeira Itapemirim aquilo que o dirigente está sofrendo em termos orçamentários de gestão de pessoas nós enquanto CONIF possamos de fato apresentar isso para as autoridades constituídas enfim e poder fazer essa defesa então eu creio que amanhã a gente possa também trazer isso para os dirigentes de que a gente está antenado e conectado com eles mas também trazendo a nossa leitura aqui claro acho que não podemos ignorar nós estamos nesse exato momento ainda em regime de greve nas instituições estão paralisadas eu acho que é importante a gente não deixar isso de fora eu não sei entrar no mérito das negociações mas isso causa um impacto nas discussões nós lá enquanto CONIF estamos discutindo além do orçamento como a Fernanda já colocou bem também estamos conversando sobre a expansão o governo anunciou 100 novos camp para as instituições isso também traz um impacto nós estamos também num processo de consolidação algumas instituições ainda que a gente chama de enxoval ainda não receberam esse enxoval então como que nós vamos dinamizar isso o governo anuncia novas unidades mas eu tenho instituições camp que ainda não ainda tem algumas instalações vamos chamar assim estamos num momento de greve então acho que a gente precisa conversar sobre isso eu acho que esse evento é um evento muito oportuno o CONIF também tem um evento de forma nacional onde traz os dirigentes para fazer essa discussão mas creio que a gente já pode trazer alguns elementos aqui para poder conversar eu acho que amanhã a gente pode conversar e também compartilhar nossas impressões com os dirigentes então eu estou muito animado para amanhã acho que a gente o Criomar é alguém que vai trazer também essa leitura nós estamos inseridos na rede mas o Criomar consegue trazer essa leitura de fora para também traduzir esse cenário nacional que é complexo que é dinâmico e eu acho que junto com os nossos dirigentes aqui e o professor Jadim a mesa será conduzida por ele com a sua grande experiência quem sabe a gente possa ali talvez todos nós sairmos ali com um panorama e mais esclarecidos do cenário atual né e também mais conectados aproveitando aí conectados com certeza eu não tenho dúvida é isso gente eu quero agradecer a presença de vocês a partilha de uma sabedoria muito única eu não sei os nossos espectadores nossos ouvintes mas eu aproveitei muito tudo que vocês trouxeram eu espero que todo mundo também eu agradeço mais uma vez a presença de vocês a gente volta no próximo episódio até lá Tchau Tchau Tchau